Ninguém está assistindo nenhum vídeo seu, nada, nem um post, nem um anúncio, nem um feed seu, nada. Cara, peça atenção nesse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês onde é que você está errando, beleza? Beleza? Bem-vindo mais ao vídeo, Jássia Matias aqui. Bom, é o seguinte, se você não me conhece, caiu de paraquedas aqui no meu canal, apenas online sem sair aqui de casa, beleza? Bom, é o seguinte, esse vídeo aqui, cara, é uma coisa que já aconteceu muito comigo e eu quero que você aprenda definitivamente para você parar de se estressar e de ficar achando que nada dá certo, que a internet não é para você, que você não nasceu para trabalhar com uma digital, beleza? Porque é o seguinte, quando você faz um anúncio, quando você faz uma publicação, que seja, ou até mesmo de venda, e não consegue fazer venda, não consegue converter esse público, você começa a se perguntar se realmente a sua estratégia está dando certo, se realmente é o caminho certo que você está seguindo, se realmente funciona. Veio muitas perguntas aí na sua cabeça, que eu sei, porém, tem algumas coisas que você tem que entender sobre o seu público, sobre tráfego, e é nesse vídeo que eu vou mostrar para você, então fica até o final, beleza? Gostou desse tipo de vídeo? Gostou desse tipo de assunto que eu vou falar nesse vídeo? Já se inscreve no canal aí se você não é inscrito, curta, compartilha ele, e para o YouTube reconhecer que esse canal aqui, ele ajuda as pessoas, assim como você que está tendo dificuldades aqui no marketing digital, principalmente no início, e é claro, se você não me segue nas redes sociais, no Instagram e no Telegram, os links estão aqui embaixo, na descrição. Bom, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que entender é que tráfego no marketing digital exige em três níveis, tá? Existe o público quente, existe o público morno e o público frio. O público frio, já, a palavra já diz tudo, é aquele público que não é qualificado, tá? É aquele público que, por exemplo, ele chega no seu, no sua estrutura, onde você está aparecendo ali, seja pago, orgânico, não importa, porém, ela não, ela não se engaja com você, ela não é uma pessoa que é eminente de comprar de você, sabe, seu produto, e sentir o interesse de te seguir, mesmo você dando um conteúdo muito bom, uma coisa bem relevante para ela, entendeu? Por quê? Porque, por exemplo, ela é uma pessoa que ela está interessada em abrir um comércio físico, você está falando de marketing digital, ela tem uma pessoa, ela é uma pessoa que não crê em ganhar dinheiro na internet, e você está falando de ganhar dinheiro na internet, tipo, imagina mulheres falando sobre alguns assuntos, e você é homem falando, entendeu? Então, assim, você está indo numa mão e ela está indo na outra, e isso realmente não vai fazer ela te engajar com você, e provavelmente ela não vai comprar o seu produto, e principalmente te seguir, porque aí, com certeza, ela não teve aquela presença com você, sabe? Tipo, se ela não teve aquela conexão. Então, assim, primeiro aprenda isso. O público frio, realmente, você não vai fazer venda, e dificilmente, mais da metade, para 70%, aí, elas não vão te seguir de cara. Você precisa estar ali, com um trabalhinho, tipo formiguinha, aparecendo para ela, para ela começar a esquentar. Ela vai para o público morno. O público morno já é aquele público que já viu você, que já viu você em algum lugar, que seja, se você usa remarketing, onde você coloca um pixel na pessoa, e você aparece em todo lugar na vida dela, é melhor ainda, porque você consegue transformar do frio para o morno um pouco mais rápido, mas do orgânico, ou seja, da forma gratuita, sem investir, também dá certo, tá? Só que a pessoa vai ter que, de alguma forma, te achar em outros lugares. Então, ela está te achando, ela te vê, você querendo não estar presente na vida dela, de alguma forma, aparecendo para ela um dia sim, um dia não, em um feed, em um anúncio, no canal no YouTube, ela está viajando e vê você, ela fala, meu, isso é um rosto mais estranho. Então, assim, o público morno é isso, é você já ter tido o contato com ela, porém, ela não culpou de você, é uma pessoa que não está te seguindo, frio demais. E aí, depois, ela te vê de novo. Então, assim, ela já virou um público morno, ela falou, poxa, esse cara não é estranho, ele está em todo lugar, cara. Tipo, não é estranho. Aí ela começa a prestar mais atenção no que você está falando, de repente, na cabeça dela começa a aparecer, tipo assim, ah, esse cara está prestando para mim, então alguma coisa tem, sabe? Tipo, alguma coisa ele deve estar engajando comigo, porque a internet está mostrando ele para mim. E provavelmente, aí já é uma taxa de 40%, 50%, ela já começa a te seguir, e talvez comprar o produto de você, mas eu ainda não recomendo que você faça anúncio direto de venda para esse tipo de público, nem o frio e nem o morno, beleza? O quente é basicamente o que você vai vender. É ele que vai fazer você ganhar dinheiro, é ele que vai comprar o seu produto, é ele que vai, por exemplo, comprar e ainda divulgar para outras pessoas, poxa, eu comprei esse produto dele, é muito top esse curso, esse produto aqui que chegou em casa, não sei o que você vai vender. Cara, é essa pessoa que é o quente, é aquela que já está engajada, que já te acompanha, já curte os seus posts, seus vídeos, já comenta, já compartilha, chama você no direct para tirar dúvidas, sabe? Fala que vai comprar o seu curso, que você indica, ou o produto que você vende, sabe? É uma pessoa muito ativa ali nas suas redes sociais, e principalmente, que já está nas suas listas, que tipo assim, quando você manda lá uma página de captura para ela, ela vai lá já sem medo, dá um e-mail dela, e começa a receber e-mail de você, e abre os e-mails. Essa é um público quente, é esse público que você vai ganhar dinheiro, tá? Então não foca em público frio e morno para fazer venda. Esse público frio e morno, você tem que trabalhar com ele para deixar ele no fundo de funil. O fundo de funil é isso, é você fazer um público quente no final, e é ele que vai te dar vendas, tá? Vou colocar aqui na luz, aqui mais ou menos, como é que um gráfico aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? É o seguinte, aqui eu fiz um gráfico para você, para você exemplificar o que eu acabei de falar para vocês aqui. Então basicamente, quando você chega na vida de uma pessoa, do seu público, do seu, do tráfego, por exemplo, seja para um anúncio, seja de repente a pessoa está viajando na internet lá e acha você, ela vai estar aqui, olha o tamanho disso aqui, isso aqui é tipo assim, vamos colocar aí, eu vou chutar um número, vamos dizer que você consiga chegar em 10 mil pessoas aqui, tá? E aí tipo assim, aqui é o público frio, é tanta gente que ela não está qualificada, ela é uma pessoa que ela não vai comprar de você. Então assim, você precisa esquentar ela, então se você fizer um anúncio aqui nessa fase que ela está, que ela mal te viu, não sei nem quem é você, você vai gastar dinheiro, você vai gastar seu tempo e não vai fazer nenhuma venda, Você precisa fazer o que? Você precisa filtrar esse público, então aqui realmente, uma sei lá, sétima pessoa nem vai te seguir mais, mas pelo menos aqui, 3 mil vai, então aqui por quê? Você vai fazer um trabalho de remarketing com ela aí, como eu falei, remarketing é essa das pessoas basicamente em vários lugares, você segue aquela pessoa que já te teve um contato pelo menos com você, é uma estratégia muito top, eu uso ela, eu uso ela, eu recomendo que se você está querendo trabalhar com isso, é muito bom. E aí o que acontece? Você consegue, tipo assim, 7 mil pessoas, foi para o escambau, mas 3 mil ficou, ficou, acabou tendo uma conexão com você e acabou gostando do seu conteúdo, começou a te seguir e começou a te ver nas outras redes sociais e tudo mais. Beleza, esse público aqui já é morno, mas por aí, se você também fizer um anúncio nessa fase, dificilmente vai fazer venda, por quê? Porque esse público também não aprendeu a gostar de você ainda, não se sentiu ainda encorajado e não se sentiu um benefício grande de estar comprando alguma coisa de você nessa fase. E depois sim, depois que você conseguir filtrar e vão dizer que consiga mil pessoas aqui para esse público quente, que é o público onde você vai fazer a oferta, aí sim, aí tipo assim, aí aqui a chance, basicamente, de você fazer venda é muito maior, porque a pessoa, ela já te viu de primeira, beleza, não interessou, mas outras foi, aí depois você foi para o público morno, essa pessoa começou a interagir com você, começou a ter os primeiros contatos, deu e-mail, começou a esquentar e aqui ela já é totalmente, você já dominou totalmente ela, você já, ela já te segue, já comenta, já curte, já fala para os amigos de você, já compartilha seus vídeos, seu post e principalmente, ela já começa a entender, no caso, vamos dizer, do curso aqui de Fórmula Negócio Online, por exemplo, ela já começa a entender que ela precisa desse curso aqui e que é você que ela vai comprar e aí aqui depois, no final, você faz a oferta para esse público aqui e como a gente já falou hoje em alguns vídeos, a taxa de conversão aqui, por exemplo, de mil pessoas, você pode aí com certeza fazer pelo menos umas 100 vendas aqui dessas mil pessoas aí e dependendo da sua comissão, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Basicamente, esse é o gráfico aqui de você, do seu tráfico, fechou? Então é o seguinte, esse foi o vídeo de hoje para você ter entendido que de repente você não está fazendo vendas porque você está divulgando para as pessoas erradas ou até elas são certas, mas na hora errada, sabe? a pessoa está aqui, vai ser um futuro cliente seu, só que você já chegou oferecendo e não dá certo. Você primeiro tem que preparar o seu público e aí sim, quando ele estiver quente, você começa a fazer venda. Até agora, muito obrigado, valeu de coração. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, curta, compartilha o vídeo aqui embaixo que está aqui os botões aqui embaixo na descrição. Me segue no Telegram e no Instagram oficial Javasanaxias Pro que todos os links estão aqui embaixo junto com o Fórmula Negócio Online. Fechou? Então beleza, tamo junto, é nóis! tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma